E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA 5 Online Mais um carro do novo da RC, velozes e estilosos, e cara, olha só que da hora Tem um carro da NASCAR mano, tem aquele ali que depois eu vou tunar E tem esse daqui que eu já tunei e tá no canal, então assiste lá Não esquece de deixar o seu like pra dar uma ajudada na divulgação E se você é pobrezinho no GTA 5, no PC e precisa de grana, vai aqui na descrição Achei que moda, resolve o seu problema financeiro, pacote 750 mil até 20 bilhões E você pode pagar no cartão ou no boleto, mano Hotring, sabre, vamos ver hein mano, vamos ver esse carro aqui Eu me amarro nessa NASCAR, eu já cheguei até a comprar um jogo na época Numa época aí, né, distinta Playstation 1, 3 ou 2, sei lá, não lembro Deve ter muita coisa pra esse carro aqui O layout de neon, ele nem tem luz, esse carro aqui é carro de NASCAR É mais na base do... Da estampa mesmo Eu vou usar essa estampa aqui que tá lá no... Estados Unidos Nossa, isso aqui tá bem, né Ó, tem que liberar e fazer corrida pelo jeito, ó Duas corridas de NASCAR Lembra aí, ó, fazendo corridinha de NASCAR, hein galera Pintura É... Que cor que a gente pode pôr aqui, mano? Um azul, será que ficaria legal, combinando com a bandeira ali em cima? Assim, ó Assim, ó Esse vermelho tá legal, vamos colocar esse aqui Secundário, vamos ver o que que muda Ah, muda ali a parte de dentro A gente pode meter um azul ali dentro, hein Um azul mais claro Vou colocar esse aqui Apesar que eu coloquei fosco, né A quantidade de azul ali é bem pouco Azul marinho Vou colocar esse aqui, azul marinho É... Suspensão Caralho, um carro da NASCAR, que louco Mano, não dá, velho Tem que deixar essa roda aqui Se não tiver roda nova da NASCAR Não vira, ó Tem que deixar essas rodas aqui mesmo, mano Fica bem mais legal, ó Esse pneuzinho assim, ó Tá ligado? Ó, o Jack Crowley Haha Bom, galera Pra quem não sabe Existe o easter egg do Jack Crowley com Com Donald Trump, velho Já fiz no canal Se você não sabe aí Procura no canal Tem bastante coisa nesse estilo Mano, roda tem que se deixar original, velho Porque se não sair uns estilos Um... A não ser que você queira usar ele casualmente, né Vamos ver se... Depois eu vou dar uma olhadinha Pra ver se essas corridas do... São legais Olha isso, velho O carro da NASCAR Que louco Patrocinado pelo presidente Governador aí, ó Governador de San Andreas Deve ser legal essas corridinhas Deve ter uns... Uns esquemas assim, velho Primeiras corridas que saem É da Rockstar, né Criada pela Rockstar, né Vamos ver o motor da criança Pra ir bem no meio da rua Ó o motor da criança Olha aí E tem aquele... Aquele esqueminha lá, ó Agora os motores da Rockstar Tudo... Tudo... Tudo mexe Qual é, mulher? Bateu no meu carro, aí Gasolina ali Legal, gostei Esse aqui eu gostei, velho Carro da NASCAR Olha só Bom, eu não mostrei ali Quanto que ele custa Uma coisa mais simples do mundo Você vê aí no seu jogo 836 Vai ficar quase um milhão aí Customizado E tem essa barca, velho, aqui Que sempre tem uma barquinha, velho Que a Rockstar gosta Galera, o que vocês acharam? Novo carro aí Eu achei da hora Vamos ver aí como é que são Funcionam as corridas Eu nem testei ainda Provavelmente vou ver o vídeo de alguém E é isso aí Deixa o seu like Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até a próxima E fui! Fui!